Mais um videozinho galera, a moda do Thiago tá meio estranha ali, ela não tava marcando, a jejum tava acesa, agora é o... agora falou de marcar a quilometragem, tô marcando o velocismo, não tô entendendo a marcar não, mas olha ali na motostreet, ali de lá, não sei o que pode ser. A injeção parou aí, a injeção apagou aí. A injeção apagou, mas o negócio ficou gerado. Gostou, tá marcando a temperatura? Relíquia de Carlinho. As lojas estão fechando, porque eles estão brabando mesmo. Alguém tá aguentando pagar os aluguel? Ah, água não pô, mas veio a moto ontem. Ó, tudo limpinha. Sacanagem. Não sei que bosta é essa, só lavar a moto, começa a parecer que brota água, velho. A água de tudo quanto é lado, tá doido. Só pra sujar mesmo. Chegando aqui galera, a porta da motostreet aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É a máscara do Polo, hein? Então assim, galera, até o próximo videozinho